Por decurso de prazo, o vereador Flávio Tônia de Lima e Silva, do MDB, requereu que seja colocado na ordem do dia da próxima sessão ordinária o projeto de decreto legislativo que susta o contrato da prefeitura com a empresa EXP Parking, responsável pela Zona Azul. De acordo com ele, abre aspas, acho que a sociedade Poços Caldense está aguardando com muita ansiedade a providência por esta casa quanto aos desmandos pela EXP Parking. A gente não para de receber reclamações e nada foi feito, lamentou o vereador Flávio Tônia de Lima e Silva. Muitas vezes é cobrado uma melhor qualidade e tudo, mas ao invés de eles colocarem mais agentes que possam ser utilizados ali para colocar realmente ali o tempo para você ficar na vaga, não. Eles colocaram um carro que não estava previsto em contrato com câmeras que agora passa advertindo os outros veículos, algo que não acontecia e não estava previsto também no contrato. Então é importante que haja essa fiscalização e ao meu ver está até tarde, não posso nem falar aleluia, porque realmente demorou demais para algo poder ser feito. Se a gente tem um contrato enquanto pessoa física que a gente não cumpre ou não cumprem conosco, esse contrato ele é quebrado. Exato. A empresa não cumpre aquilo que foi determinado, aquilo que foi assinado, aquilo que foi licitado. É importante que a gente diga isso. É uma empresa que presta um serviço muito ruim, é uma empresa que inclusive não contribui para a boa imagem da cidade perante os turistas. Eu espero de verdade que esse projeto seja aprovado. A gente aqui quer uma zona azul, a gente quer uma zona azul, a gente não quer o centro sem zona azul. Como eu tenho certeza que o vereador Flávio Tônia de Lima e Silva também não quer. No entanto, a gente quer um centro da cidade com uma zona azul eficiente.